Nós gostamos de trilhar assim, trilha pesada. O último ciclista perdeu o acessório dele. O guidon, que é quase nada importante na bike. Isso aqui é trilha. Acaba deixando os acessórios e vai-se embora. Essa é a trilha que nós gostamos. Essa vale a pena. Vale mesmo. Tchau. Ela é tão leve que ela anda sob as folhas. Tá tudo bem aí? Só a sua enxerga. Tem que cair no final. Eita porra. Que topo do cara que eu bati que eu não vi? É que tu olhou para o túnel. Tu não olhou para o chão. Porra. Tu te machucou? Ah, esse bosta aqui ó. Machiquei não porra. Eu arrumei o acessórios que a classe costa era dele. Pera. Eu não vi esse soco aí. Vou subir mais um pouquinho que eu quero descer de volta. das pessoas. Eu quero pegar ele. Vai já. Quanto. 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 Caralho, essa foi louca, velho. Não filmou. Aquele não dá pra ver não, que tá longe demais, Dwayne. Tu tá bem? Como é que tu tá, Dwayne? Sobrada do caralho na curva, viu? Esse pode segurar, viu? Só que tu ia rolar até lá embaixo. No talento.